A venda do número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rogério Rocal para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, sua excelência. Ata da 75ª sessão ordinária em 15 de setembro de 2016. A presidência, senhores vereadores, Carlos Caiado, primeiro vice-presidente, professor Washington, primeiro secretário e a convite, professor Rogério Rocal. Às 14h, com a presença, senhores vereadores, professor Célio Duparelli, Dimi Pereira, Raimond, Edson Zanatta, professor Washington, doutor Jorge Manaia, Tereza Bergui, Paulo Messina, Mário Júnior e professor Rogério Rocal, 10. Assume a presidência, senhor vereador, professor Washington, primeiro secretário e ocupa o lugar de secretário, senhor vereador, professor Rogério Rocal, a convite. Encerra-se a sessão às 16h05. minutos. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Ao grande expediente. Desculpa. Ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra a quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 15h40. minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará a ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1772, de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que requer à mesa diretor, na forma regimental, a concessão da medalha do Médio Pedro Ernesto ao senhor Renato Gálfis Mendes, por seu trabalho de inclusão social em frente do grupo de escoteiros Atalaia. Senhoras e senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A presidência comunica ao senhoras e senhores vereadores, que já está de posse dos mapas de demonstração de execução de despesa da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2016, em cumprimento ao disposto do artigo 30, inciso 7, do regimento interno. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em termitação especial em regime de urgência, em discussão única em votação. Veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto-lei 1524-2015, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que torna obrigatório a divulgação da destinação dos valores das multas aplicadas pelo município do Rio de Janeiro, por meio do Diário Oficial e do Portal Eletrônico da Prefeitura, na internet. A matéria encontra-se em votação. Matéria encontra-se em votação. Procedimento de votação nominal. Coro de maioria absoluta. Votação liberada. A presidência se comunica aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara, que estão em procedimento de votação nominal. A presidência se comunica aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara, que estão em procedimento de votação. A presidência se comunica aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara, que estão em procedimento de votação. A presidência se comunica aos senhores vereadores que encontram-se nas dependências da Câmara, que estão em procedimento de votação. Como voto, senhores vereadores? Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Todos os presentes votaram. Votando voto, vereadores Jefferson Moura e professor Washington. Pode votar. Pode votar ainda, dá tempo de votar. Pode votar. Encerrada a votação. Votou sim, um senhor vereador. Não, 27 senhores vereadores, o veto foi rejeitado. Segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em termitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1414-A de 2015, de autoria da vereadora Leila do Flamengo, que dá o nome de Largo de São Sebastião, a área localizada na quarta região administrativa e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Procedimento de votação nominal. Votação liberada. Sistema de votação. Foi no Brasil. É o Brasil. Não, em todos os tipos de apoio a liberação. Emму YEF no Brasil. Obrigado. Vou encerrar a votação, encerrada a votação, votou sim 1, senhor vereador, não 26, senhor vereador. Declaração de voto, presidente. O veto foi rejeitado, o projeto segue a promulgação. Para a declaração de voto, vereadora Leila do Flamengo. Presidentes, vereadores, vereadoras, nós temos que olhar a cidade valorizando a sua história. Esse projeto de lei, ele tem iniciativa dos moradores da glória, porque eu estou representante de transformar e valorizar a área do Rússio, que é a história do Rio de Janeiro, que a cidade foi descoberta às margens do Rio Carioca, hoje barão do Flamengo, vindo desde o Morro da Viúva. E naquela local, foi a grande batalha de Uruçumirim, em que Estarcissá foi flechado e morreu no Morro do Uruçumirim, hoje o Teiro da Glória. E o Rio de Janeiro é uma cidade, como outras do mundo, a Inglaterra, o protetor, é São Jorge. E o Rio de Janeiro é São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, aquela região, desde o Hotel Glória, até todo o Largo, aos pés do Oteiro da Glória, passa a se chamar por uma vontade de todos nós, principalmente dos moradores da Glória, Largo de São Sebastião. E volta novamente a valorizar a escultura de São Sebastião, com a fonte e aquele local tão lindo do Rio de Janeiro. Muito obrigada. A intermitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar 115 de 2015, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que estabelece normas para atividade de vacinação em farmácias privadas. A matéria conta sem votação. Existe cor de maioria absoluta, procedimento de votação nominal. Votação liberada. 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 Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação. Votaram sim, nenhum senhor vereador, não 16 senhores vereadores, não acordo para deliberar e tampouco para prosseguimento dos trabalhos. A presença, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está o que as pessoas vereadoras. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão.